Olá, muito bom dia pra você agora em Manaus. São 9 horas e 59 minutos. O boletim Tempo Manhã desta quarta-feira já está no ar. E uma mulher está desaparecida há oito dias depois de ter ido levar alimentos para o marido que está preso no compagem. A família dela pede à polícia uma resposta. Quem tem mais detalhes é o repórter Bruno Fonseca. Bom dia, Bruno. Olá, Fred. Bom dia. Pois é, Andressa Castilho, de 22 anos, está desaparecida depois de visitar o marido no complexo penitenciário Anísio Jobim, no último dia 28 de novembro. A polícia investigou o caso que até o momento segue sendo um mistério. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária informou que a jovem entregou material no regime fechado do compagem e os registros mostram que ela entrou na unidade às oito e sete e saiu por volta das nove e cinquenta e oito. Desde então, os parentes não tiveram mais notícias da jovem e seguem sem saber o que de fato aconteceu. Deu a entrada, deu a saída de lá pra cá e aí justamente na hora que ela saiu o homem tinha passado e ela ficou lá e justamente ela resolveu ir embora naquele ramal a pé. E de lá pra frente, tinha um rapaz que ela viu lá e de lá pra frente ninguém sabe mais. O que a gente quer, se ela está viva ou morta, pelo amor de Deus, nas autoridades, nos ajude, nos ajude a fazer a busca dela, porque até agora ninguém fez nada, ninguém tem uma notícia que entra naquela mata. Os familiares pediram acesso aos registros da entrada e saída de Andressa do compagem, pois eles acreditam que as imagens das câmeras de segurança podem comprovar o registro da biometria, além de dar alguma pista sobre onde Andressa possa ter ido e de fato ela saiu do presídio. Andressa tem dois filhos e por isso nunca saiu de casa por muito tempo sem dar notícias. Outras informações você confere logo mais no programa Agora e também no Jornal em Tempo. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Bruno. E a polícia realiza neste momento uma operação Impacto de Segurança na zona sul aqui da cidade, onde cumpre 60 mandados de prisão e busca e apreensão. Juscelio Paiva tem mais detalhes. Bom dia, Fred. Olha isso mesmo. O sistema de segurança pública aqui do Amazonas está na rua desde as primeiras horas da manhã desta quarta-feira para cumprir pelo menos 60 mandados de prisão e de busca e apreensão como parte da operação Impacto de Segurança. Eu estou aqui ao lado do secretário de Segurança Pública do Amazonas. Secretário, é uma ação que deve durar o dia inteiro na zona sul da capital. Sim, o dia inteiro em razão exatamente da quantidade de mandados que tem que ser cumpridos, que é resultado de uma investigação que foi feita nos últimos dias nessa região da cidade, especialmente na Praça 14 de Janeiro, que é um bairro tradicionalíssimo da nossa cidade, parte da história da nossa cidade. Portanto, nós estamos dando tratamento devido àquela região da cidade. São 17 equipes que estão de forma integrada, a Polícia Civil e Polícia Militar, dando cumprimento a esses mandatos de prisão e de busca e apreensão. Muito obrigado, secretário. Até o fim do dia, Fred, deve ter um balanço aí da Secretaria de Segurança Pública referente a essa operação Impacto de Segurança na zona sul da cidade. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Juscelio. O inglês é a língua universal, por isso o Espaço Bilingue foi inaugurado aqui em Manaus. É o local onde os jovens podem aprender o idioma de uma forma divertida. A ideia é estimular a criatividade e o aprendizado. Robótica, eletrônica, a linguagem da computação, marcenaria, artes, espaço gourmet, filmagem, edição e impressão em 3D fazem parte do Makerspace. É um espaço em que os alunos aprendem inglês na prática. Robótica, eletrônica, mecânica, carpintaria, as artes, culinária, tudo isso é dos interesses das nossas crianças e a gente precisa conversar com eles e trazê-los para cá para experimentar primeiro na prática e isso vai engajá-los em querer aprender a teoria. E um trabalho social também faz parte dessa interação. Alunos de uma escola municipal do bairro Tancredo Neves, em Manaus, que participaram de uma competição internacional de robótica na Dinamarca, também aprendem e muito por aqui. E a criatividade gera decisões para o futuro desses jovens. Laís, por exemplo, escolheu fazer ciência da computação. A robótica despertou em mim a vontade de entrar para as áreas exatas. Eu amo fazer robótica, amo programar. É algo maravilhoso estar cada robôzinho, cada programando, quando a gente vê que aquela programação dá certo, quando o robôzinho faz as coisas que a gente pede, é algo realizador. E aqui é assim, tudo acontece na prática mesmo. Quem gosta de cozinhar, por exemplo, aprende a fazer os pratos típicos americanos na cozinha. Tudo em inglês, é claro. Hoje a gente está aprendendo a fazer alguns pratos que juntam a culinária americana e a brasileira, que é o brigadeiro, o apple pie, a torta de maçã. E é bem bacana para os alunos terem essa experiência de colaboração em inglês, aprender e praticar bastante, o que é bem legal. E ganhar essa habilidade que vai além do inglês em si, né? É uma espécie de um grande laboratório de linguística que alia tecnologia a aprendizado e muita diversão. E começou nesta terça-feira a terceira edição dos Jogos de Praia Universitária Internacional. É a primeira vez que a competição é realizada aqui na capital. Praia e Sol. Esse vai ser o cenário visto por pelo menos 300 atletas durante os seis dias de competição. Universidades de cinco países participam. Uruguai, Argentina, Paraguai, Chile e Brasil. O intuito é promover o esporte universitário em alto rendimento, né? As competições aqui que nós temos são atletas de alto rendimento, que fazem parte das seleções oficiais dos países. E desenvolver também o intercâmbio cultural entre esses atletas universitários, fazer com que a gente tenha um programa de esporte universitário dentro da praia, porque no Brasil isso é muito forte e a gente tem trazido isso dentro do calendário da CBDU também. São quatro modalidades. Beat Tênis, Futebol de Areia, Vôlei de Praia e o Beat Hand. As partidas acontecem simultaneamente nas quadras da Praia da Ponta Negra, sempre das duas da tarde até às sete da noite. Qualquer pessoa tem acesso, nós estamos na praia. É um convite que a gente faz à população manauara, que conheça o esporte universitário, que prestigie os atletas locais, que prestigie os atletas brasileiros também, né? Não só os locais, os manauaras. Pablo participa pela primeira vez da competição, representando a Argentina no futebol de areia. Ele contou que não conhecia Manaus e que o calor é inimigo na hora de jogar. É muito difícil. Primeiramente pela superfície, não estamos acostumados. O calor, a verdade é que é muito complicado. Os jogos terminam nesse domingo. E para quem quiser assistir, a entrada é gratuita. E na noite de ontem, o consulado japonês reuniu autoridades aqui em Manaus para celebrar os 84 anos do Imperador do Japão. Foi a oportunidade também para comemorar a interação social e econômica entre a Terra do Sol Nascente e o Brasil. Foi uma noite de celebração, de integração entre Japão e Brasil. Nos consulados japoneses de todo o mundo, a comemoração foi pelos 84 anos do Imperador japonês, Akihito. Autoridades políticas, militares, empresários e desembargadores estiveram presentes. O anfitrião da festa foi o consul-geral do Japão, em Manaus. Aproveitando a ocasião, queremos também agradecer aos pioneiros da imigração japonesa. No ano que vem, serão comemorados os 110 anos da imigração japonesa no Brasil e em 2019, os 90 anos da imigração japonesa na Amazônia. O consul do Japão destacou que foram os imigrantes japoneses pioneiros os responsáveis pelas atividades que hoje geram emprego e renda, principalmente nas empresas japonesas com forte atuação no polo industrial de Manaus. Sinal de que a interação entre o Brasil, especialmente o Amazonas, e a Terra do Sol Nascente, ainda deve gerar muitos frutos. E o Ministério Público Federal quer saber quais as medidas de saúde foram adotadas em Barcelos. Duas pessoas da zona rural do município morreram vítimas de raiva humana causada pela mordida de morcego. O irmão delas também está internado aqui em Manaus. Ele reage bem ao tratamento. O novo boletim médico trouxe esperanças para a família. O quadro dele de ontem para hoje é estável e teve alguns efeitos positivos. Seu Levi perdeu dois filhos em menos de um mês, vítimas de raiva humana. E o terceiro está internado com sintomas da doença neste hospital. Deus é acima de tudo estar conosco e Ele está cuidando de tudo. O adolescente de 14 anos reage bem ao tratamento. A irmã dele, de 10, morreu há dois dias. E o irmão, de 17, mês passado. A suspeita de raiva humana foi levantada logo que os pacientes relataram terem sido atacados por morcegos em uma comunidade rural do município de Barcelos, no interior do estado. A comunidade fica dentro da reserva extrativista do rio Unini, entre Barcelos e Novo Airão, onde ataques de morcegos são comuns, segundo a tia das vítimas. Eu tenho cicatrizes até nisso aqui meu. O meu filho tudo já tem. O morcego ele mordeu muitas vezes. Isso é comum na comunidade? Parecia ser. E agora não é mais, né? Agora uma pessoa que aparece mordida de morcego é loucura. Antes mesmo da confirmação dos casos, agentes de saúde viajaram para a região. Para o controle desses morcegos hematófagos, nós utilizamos uma determinada substância que é colocada no dorso do morcego. Como eles têm o hábito de ficar lambendo uns aos outros, eles vão ingerindo aquela substância e é uma substância que tem realmente um efeito letal. O Amazonas não registrava casos de raiva humana desde 2002. Mas apesar de rara, especialistas mantêm o alerta na região. Podem ocorrer novos casos, sim, porque nós não sabemos quantas pessoas foram expostas e há quanto tempo eles vêm sendo mordidos por esses morcegos. O Ministério Público Federal, no Amazonas, abriu uma investigação para apurar as medidas adotadas pelo poder público na região onde os casos foram registrados. O Boletim Tempo Manhã de hoje fica por aqui. Outras notícias você acompanha daqui a pouco, às 10h50, ao vivo no programa Agora. Para você, um bom dia e até amanhã. E aí